O intuito do evento é discutir e elaborar ações de investimentos para a região da Serra da Capivara, como reforça o secretário estadual de Planejamento, Antônio Neto. Vamos chamar os órgãos de cada uma das áreas desenvolvidas, a SDR, a área de Gematé, de Assistência Técnica, chamar as prefeituras e procurar elaborar um plano em comum. Através desse plano, nós pretendemos, ao longo desse ano, dar uma maior agilidade em termos de captação de recursos, de busca de solução de problemas históricos que são culturais daquela região. A reunião contou com representantes de vários órgãos, como SDR, Emater, Setur, ADAP, Univasp, Codevasf e Funasa. Para a diretora da Unidade de Apoio e Planejamento Regional do Estado, é importante a ação conjunta destes órgãos para melhor a elaboração da agenda de desenvolvimento do território Serra da Capivara, região com grande potencial de crescimento. A Serra da Capivara tem um diferencial no sentido da dificuldade ser um pouco maior em relação a alguns aspectos. Por exemplo, a questão hídrica. É um território diferenciado, localizado em uma posição geográfica, onde isso apresenta um grau de dificuldade maior em relação às outras. Então, a questão da oferta hídrica é um gargalo, mas como ela é de amplo interesse e repercute em tudo, tanto na produção econômica como no consumo humano, então é fundamental que haja esse esforço. Todos nós estamos imbuídos nessa estratégia de tentar encontrar saídas que sejam possíveis de ser executadas pelos parceiros. Para a prefeita da cidade de São Raimundo Nonato e o presidente da APPM, a Serra da Capivara, especialmente, tem grandes eixos produtivos que devem ser explorados no quesito investimento, a fim de promover o melhor crescimento da região. É muito importante essa troca de informação, de conhecimento, e também discutir os municípios no que é que eles precisam, no que eles precisam e no que a gente pode buscar e trazer para os nossos municípios. Esse envolvimento, nesse momento, com a APPM é importante, porque nós poderíamos articular para que a ACPLAN leve até os gestores municipais essas avaliações, essas propostas do Estado em investimento na região, e a gente possa, sim, trabalhar de maneira articulada. Obrigado. 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 Obrigado.